Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, é um vídeo diferente, mais um Zamba Responde aqui da pista E nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês algumas das maiores dúvidas no Patins Street Então vamos lá! Uma pergunta que eu sempre recebo em qualquer rede social E que já virou um mito dentro do Patins Street ou da patinação inteira é Eu devo comprar um patins dois números maior que o meu pé? Cara, isso surgiu na década de 90, naquele boom da patinação O que acontecia com os lojistas daquela época? Sobravam muitos patins, a grade que mais vendia era 8 e 9 por exemplo Sobravam os patins 10 e 11 e as pessoas queriam vender Então criou-se o mito de que patins tinha que ser dois números maiores que o seu pé E isso é um mito, isso é uma enganação Se nos dias de hoje, no ano que nós estamos de 2017 Algum vendedor fala isso para você, saiba que ele está totalmente despreparado E só querendo o seu dinheiro Ele não quer te inserir, seja no slalom, seja no Patins Street Ou qualquer categoria da patinação Te inserir da melhor forma Então para você entender, o Patins é do tamanho do seu pé O Patins tem que ser igual ao seu tênis Seu tênis não fica nem grandão e nem pequenininho A segunda pergunta que eu mais recebo é Zamba, eu devo deixar o meu Patins de Street frouxo Para com que eu dê as manobras de Topside, por exemplo Vamos lá, você prende o seu Patins Certo? Aqui embaixo tranquilo E as pessoas falam Preciso deixar aqui em cima mais solto Para dobrar o meu pé de Topside Aí a resposta é única Não, cara Patins e para sua segurança Deve estar apertado Mas tem que ter um ponto de equilíbrio Entre estar confortável no seu pé E apertado Porque o segredo Aí você fala Vou dobrar, mas ele está apertado Porque o segredo do Topside está Em flexionar o joelho Olha, flexionei o joelho Dobrou meu pé Então o que dobra o pé Não é o patim solto É o joelho E lembrando que o patim solto Você pode torcer seu pé Entre outras coisas ruins Agora A pergunta que não quer calar Para que serve as Anti-Rockers? As Anti-Rockers São essas rodas menores Aqui na base Do seu Patins de Street Antes de falar Para que serve as Anti-Rockers Muitas pessoas perguntam Zamba, zamba Minhas Anti-Rockers Não giram Cara, isso não tem problema algum Olha, as minhas também Essa está travada Essa está travada Só uma minha está girando Não tem problema algum Então a tua roda fica travada Sua Anti-Rocker Então para você Que a sua dúvida Não era só se a Anti-Rocker Deve girar ou não Entenda agora Estamos no corrimão O que serve a Anti-Rocker? Para que não trave no corrimão Ou na quina Ou em qualquer outro lugar Que você queira deslizar E aí você fala Pô, então tira as rodas de uma vez Sim Isso daí se torna freestyle É um outro estilo Em um outro vídeo Eu vou explicar os tipos de base E aí o que que acontece Quando você tem Anti-Rocker Se você sambar A Anti-Rocker segura Você dá a manobra também Bate A Anti-Rocker te empurra Para encaixar Então a Anti-Rocker É importantíssima Então a Anti-Rocker É importante por duas coisas Para você não ficar sambando No corrimão E para com que a roda Não trave no corrimão Qual a diferença Entre True Spin E a Leap? Cara, vocês não fazem ideia De quanto eu recebo mensagens Com essa dúvida E vamos tirar essa dúvida agora Você tem que entender uma coisa A Leap é a Leap Uma coisa Não existe a diferença De uma da outra Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Aí você fala Ah Zamba Se uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Significa que tem diferença Na verdade não O True Spin é uma junção É apenas uma entrada De um A Leap Vamos entender Você vem aqui E encaixa um A Leap Soul Você vem Pula normal de 180 Olhando de frente O seu pulo é verdadeiro O seu pulo está aqui Olhando de frente Ele não é cego E dá um A Leap Soul Já o True Spin É só a forma Que você vai entrar no A Leap O True Spin seria True Spin True de verdade Giro verdadeiro Antigamente se chamava Blind Side Porque era o giro cego Mas para não confundir vocês Vamos ficar no True Spin Então o True Spin True Spin De entrar girando para o outro lado E encaixar o seu A Leap Soul A Leap quer dizer que você está deslizando para trás A Leap fala assim para você A manobra que você está fazendo Você está deslizando para trás Isso é um A Leap Entendeu? O True Spin É só o nome que se dá Da forma que você entrou para o A Leap Então Isso aqui é Um A Leap Soul E isso aqui É um True Spin A Leap Soul Entendeu? Entendeu que Eu falei que Tem diferença Mas não tem diferença É A Leap vai ser A Leap para sempre É só a forma Que você está entrando Que se chama A Leap Soul E é isso galera Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos Da mesma forma com que eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Nós estamos chegando a 10 mil inscritos E vai ter um mega sorteio Que não é bem mega sorteio É uma mega premiação Para os inscritos Mais fãs do canal Que compartilha Que comenta Que dá like em tudo E é isso Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal Tília Fala aí o que vocês achou Desse Zamba Responte Diferentão Nossa Muito diferentão Nossa Você é o diferentão Diferentão Nossa Vamos lá Vamos gravar de novo Esse negócio aqui Diferentão Puta Se a caia tivesse aqui Eu estava lascado Vamos lá Vamos lá Obrigado.